Eu só peço a essas pessoas que em vez de botar dentro da casa, bote do lado de fora da casa Porque com isso nós vamos tornar a cidade mais iluminada do Brasil É verdade, contribui muito São 100 quilômetros de fios na cidade E a cidade já está sendo doada Já está sendo doada, desde sexta-feira está sendo doada Então a pessoa chega lá e apresenta um documento, não é isso? Só um documento, documento da casa, para dizer qual é a casa que vai estar Porque depois disso vai concorrer na ornamentação da casa A preparação ainda, por isso que tem que botar na porta da casa A gente precisa iluminar a cidade toda A luz como forma de reconhecimento de uma grande cidade que pode se propagar E automaticamente gerar a curiosidade de outras pessoas virem conhecer Caxias Novos empreendedores, na geração de emprego e renda, das indústrias, do comércio, das empresas Tudo isso é um conjunto Eu não governo só, eu não faço a cidade só Nós somos um governo participativo, onde a opinião popular tem valor Onde você que me escuta nesse momento pode participar diretamente Mas eu preciso do apoio de cada um de vocês Me ajudem a iluminar a cidade Vai lá no mirante, receba um kit, coloque na porta de sua casa E mostre o quanto é importante esse momento para Caxias São 10 mil kits, tem muito kit ainda Mais da metade Já passou da metade? É, já Olha aí Então assim, nós estamos com certeza Não, e depois do pedido de onde? Depois que o senhor avisou ontem para a população Eu sei que hoje vai chover de gente lá, né? Vai, é verdade E o prefeito me chamou muita atenção Depois que o senhor veio aqui para o Mirante da Balaiada O encontro que o senhor teve com duas crianças lá Eu queria que o senhor falasse Os pais estavam lá tirando fotos com duas crianças Eu oro que o senhor mesmo contasse essa história O senhor lembra da conversa que você teve ontem lá com duas crianças? No carro ao céu É, no carro ao céu Inclusive elas são cegas Ah, sim, sim Rapaz, ela lá Eu cheguei lá Ela tem deficiência visual Exato E assim Sara É o nome de uma das duas E tinha o Vitor O Vitor Me parece que são de outra cidade, né? Na Seri Caxias Nascer em Caxias Mas moro em São Luís Eles iam voltar em São Luís há mais de 10 anos E vieram conhecer o nosso Natal Iluminado É E eu conversei com elas Nasceram no Camauzina Coutinho, inclusive Foi um problema lá na época E acontecia muito isso Eu disse que agora a gente conseguiu Inclusive fui muito elogiado pela questão do sermo Porque o sermo hoje Quando chega uma criança Ela passa por sete profissionais É uma referência É uma referência hoje E elas dizendo Me abraçaram Quando eu falei que eu era o prefeito Elas me abraçaram Na sensibilidade de umas crianças Embora tendo deficiência visual E não enxergar a luz dos dias Mas eles disseram Tio prefeito A gente se emocionou Na peça do Natal Iluminado Nós pulamos muitos Quando viram pra gente pular Pra acender a luz E aquilo me tocou com elas E eu vi quando as luzes acenderam Tá vendo? E elas não enxergam, né? Mas assim, ó Eu pulei tanto O que eu percebi E vi quando as luzes acenderam Tá vendo? Pra você ver O quanto é emocionante Quando a criança fala É verdade É por isso que eu volto a afirmar Renato Que não disse que nós seres humanos Adultos Começamos a pensar Igual criança E agimos igual a criança Com certeza O mundo será o outro Porque embora ela tenha Deficiência visual Elas disseram Que sentiram e viram Que no pulo delas Quanto mais elas pulavam Mais lâmpadas acendiam Mais o espírito Natal estava presente E aquilo foi sensacional Eu abracei ela Fiquei lá o tempo todo É emocionante Assim A alegria de tê-las aqui De abraçá-las Assim É imensurável Não tem como você Descrever aqui Então pra gente Renato Assim Ela tem três filhos A senhora Duas são gêmeas E o outro Ela tem um deficiente físico É deficiente físico Assim Mas Deus tenha abençoado E ela muito alegre Os três muito alegres A gente abraçou todos os três Tiremos fotos lá E assim E elas me chamando Me abraçando E dizendo Quanto o Natal daqui é lindo É a mãe delas dizendo Prefeito Você está de parabéns É o Natal mais lindo Que eu já vi na minha vida Porque não é só o Natal de luzes É a luz interna Que aflora dentro da gente